E quem disse que homem não muda a mulher, gente? Homem muda a mulher se muda por completo. Eu não sei o que que homem tem. Eu não sei se é os músculos, eu não sei se é aquele jeito que tem, sabe? Caliente, aquela boquinha bonitinha. Eu não sei o que que homem tem. Mas que homem deixa a mulher mudada, deixa. Porque eu estava passeando na rua, me passou um armário. Eu estava tão normal. Foi eu ver ele que eu fiquei com o meu psicológico todo abalado. Todo transtornado. Por isso que eu falo para as mulheres, toma cuidado. Toma cuidado. Você que não aguenta ver homem, você que fica com a jabiraica piscando, não aguenta ver homem. Tem mulher que não aguenta ver homem. É ver homem que fica toda esquisita, fica louca, fica transtornada. Cuidado, cuidado. Cuidado para não ficar com o psicológico abalado, hein? Eu estou avisando, conselho. Cuidado para não cair na armadilha do carro.